E bem anei, a gente está indo hoje para Krakow, que vai ser uma viagem de três dias, sexta, sábado e domingo, preparada especialmente para os Erasmus, que são os intercambistas que estão aqui na Polônia, e estamos aqui na estrada, o Wellington está aqui, medroso, não quer aparecer. A gente chegou mega atrasado, atrasado assim, o ônibus ia sair às nove, a gente chegou dez para as nove, correndo, e aí acabou que o único lugar que subiu para a gente foi esse aqui, na ponta do ônibus, bem na frente do motorista, na cara do motorista, e é o melhor lugar de todos, Eu estou muito feliz, porque a galera não gosta que você está aqui, eu estou impressionada. Agora, só uma paradinha de cinco minutos, a viagem dura quatro horas, e aí o busão parou lá atrás, tem uma galera andando aqui e tal, só para esticar a perna mesmo, não é demais. A paradinha básica aqui, legal, oi cara, a descansar um bocadinho, está cansativo? Ah, para, nem está. Quantas horas, muitas horas. Quatro só? De boa. Chegamos em Auschwitz, daqui a pouco a gente vai lá no museu. Agora é silêncio, mentira o tempo. Não pode falar? Não. Mentira que não pode falar. Pode. Mas não vai conseguir, não vai conseguir. Não vai conseguir. Vamos. A gente vai andar com um fonezinho, que é para a tradução, tem até um negocinho para sintonizar, que é bonitinho. Vamos lá entrar, ó, está tudo certinho, todo mundo certinho, todo mundo equipado, está ótimo. Vamos lá. Vamos lá. Amém. 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 E aí como se não bastasse já esse passeio pesadíssimo, a gente tem uma outra concentração pra ir. É assim, é um clima puxado, muito puxado. Com os próprios guias, esse lugar é considerado um cemitério, então muitos lugares que a gente passava, a gente não podia filmar, tipo o crematório, o lugar que eles guardavam os cabelos das mulheres, a câmera de gás, coisas do tipo. Amém. 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 Amém.